Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Pessoal, se inscreva no canal, dê um gostei para ajudar o canal aí, pessoal. Eu estou trazendo a vocês, é a palavra de Deus. Então, vamos ajudar o canal, ajuda o irmão Wender aqui a colocar vídeos, a colocar mais conteúdos para vocês estarem ouvindo, assistindo. Então, compartilhe esses vídeos aí com a sua galera no Facebook, no WhatsApp. Dá uma força aí, pessoal. Hoje nós vamos ler aqui o versículo 49 do Salmo 119. Está escrito assim. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar da minha peregrinação. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Observa só que o salmista aqui, ele diz, olha, Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Ele ficava indignado em ver as pessoas abandonando as leis de Deus. E às vezes, você que está me ouvindo aí agora, você não tem um pouco de indignação quando você vê alguém blasfemando de Deus, falando mal de Deus. Às vezes, você ouve as pessoas falando mal, entre aspas, das religiões. Quando essas pessoas falam mal das religiões, elas estão falando mal de Deus também. É porque, às vezes, as pessoas falam mal de uma religião, e você até compartilha isso. Às vezes, você fala, não, a religião tal é ruim, a religião tal é fraudulenta. Só que você pertence ao mesmo reino que aquela religião pertence. Uma vez, os discípulos tentaram impedir um homem de falar, de anunciar o evangelho de Cristo. E aí eles falaram, Senhor, vamos impedi-lo, porque ele não nos segue. Aí Jesus disse, olha, quem não é contra nós, é por nós. Deixe-o pregar o evangelho da forma que ele quer pregar. Deixa ele anunciar o reino de Deus. E às vezes, meu irmão, você vê pessoas criticando igrejas, e você até entra na conversa, você compartilha o deboche de outras igrejas, você compartilha do grupo de pessoas que debocham, que tiram sarros de pastores. E aí você acha engraçado, mas você não se indigna com as pessoas em fazer isso. Às vezes, pastores são caluniados na mídia, até mesmo sem provas concretas. E aí você começa também a compartilhar com seus amigos e dizer que realmente o pastor não presta, a igreja não presta, a outra religião não presta. Meu querido, todos nós fazemos parte do mesmo caminho. Por mais que...